Como foi que aconteceu toda essa ação? Foi ontem, roubaram a moto, eram dois homens numa moto e eu não reconheci. Foi um susto muito grande e eu não cheguei a ver. Chegaram só dizendo que era pra repassar a moto, desci da moto e entreguei. Aí pediram o capacete e levaram. Chegaram a te ameaçar ou agredir? Não, foi muito rápido, eu não conheci. Não conheci de jeito nenhum, eu nem me lembro das coisas direito. Logo, foi tão rápido que eu não cheguei a ver não. É a primeira vez que você passa por esse tipo de situação? Eu já fui assaltada no local que eu trabalhava, só que há muito tempo, entendeu? Mas passado por isso, nunca tinha. Você estava sozinha na hora do acontecido? Não, não estava sozinha. Qual é a sensação ficar na frente de uma arma? É horrível, é horrível. Até hoje, não sei nem como eu vou sair de casa, não consigo. Os pés parecem que ficam assim fora do chão. Segundo eu. O que dizer dessa ação rápida da Polícia Militar em recuperação da motocicleta? Eu só tenho a agradecer, graças a Deus, que a moto não era nem minha. E eu só tenho a agradecer. E isso tudo, fica algum aprendizado? Fica. Não saio mais de casa. Não tenho nem coragem mais de sair de casa. Só o que eu fiquei agora foi só com medo. Não sei nem como foi que eu vim aqui receber. Felizmente, o cidadão de bem que trabalha está refém da bandidagem, né? E, ó, a gente pode mais nem trabalhar, não pode mais nem possuir nada. Inclusive, a gente nota que você ainda está nervosa até agora. Estou. E a pessoa que estava comigo também está muito nervosa. Você nem se conseguiu dormir. A motocicleta pertence a você? Não é minha. Não é minha. Você pegou emprestado? Isso. Não é minha, amor. Mas em momento algum passou pela sua cabeça que seria vítima de ação? Não, nunca imaginei. Nunca nem passou pela minha cabeça. Sabe. Não sei.